Fala tio Chico, tudo bom? Aqui quem se fala é Henrique. Oi Henrique. No momento estou no aeroporto de Guarulhos esperando o meu ir para Dublin, onde já resido há mais de dois anos. E passando férias aqui no Brasil, olhando o mercado de motos, eu tive uma grande dúvida. Aqui a CB650R, zero quilômetro, está no valor de R$ 62.500, porém, nesse valor você já consegue encontrar Z900 MT09, motos de maior cilindrada e maior potência. Me surgiu a tal dúvida, se a Honda trouxer a Hornet 750 para o Brasil, como ela vai fazer para encaixar essa moto? Ela vai tirar a CB650 do catálogo, descontinuar a moto e colocar a Hornet? Como ela vai colocar as duas motos à venda e colocar o preço da Hornet na estratosfera? Porque se a CB já está no valor elevado, como que a Honda vai posicionar essa moto no mercado? Boa pergunta Henrique, um beijo para você, boa viagem de retorno. Eu acredito, e é uma opinião minha, o mercado é estranho, algumas montadoras tomam decisões estranhas. Mas no caso da Honda, eu acho que ela não vai ter dó nenhuma de tirar a CB650. motor 4 cilindros vai gerar aí um descontentamento com as pessoas, porque brasileiro gosta de motor 4 cilindros e a Honda Brasil sabe que o brasileiro tem muito preconceito com essa nova Hornet. sem mesmo conhecer o produto, por causa, por usar o nome Hornet, que é vinculado a motos 4 cilindros, sendo esta moto uma bicilíndrica de 92 cavalos, né? Uma moto aí com uma potência bem interessante. Mas a minha opinião é que a Honda vai fazer uma transição, ela vai tirar a CB, é a minha opinião, tá gente? A gente só vai ver mesmo qual a atitude da Honda nos próximos meses. Eu acredito que a Hornet, ela chegue até 2025 ao Brasil. Eu não acredito que ela venha agora, esse ano. Pode ser que ela seja anunciada no final do ano, mas eu acho que até 2025 essa moto chega aqui juntamente com a Transalp. Elas virão, tá gente? As duas. Transalp 750, que tem o mesmo motor, da Hornet 750. Ao meu ver, não faz sentido a Honda trazer essa moto e manter a CB650. Não faz sentido. E essa Hornet, ela vai chegar cara, ela não vai chegar barata. Ela vai chegar mais cara do que a CB650. E não tem como ela posicionar a CB650 acima. Então ela pode posicionar abaixo, deixar a Hornet mais cara do que a CB650, enquanto elas coexistirem. Elas vão coexistir por um tempo breve. Seis meses, um ano. Mas eu não acredito que depois desse período de coexistência, a CB650 permaneça. Eu acho que vai ser uma grande mudança da Honda, de cada vez mais deixar os motores 4 cilindros para as motos mais caras. Como eu falo aqui, produzir uma moto 4 cilindros é muito caro. O custo operacional disso tudo é muito caro. Então eu vejo as montadoras, elas cada vez mais maximizando os lucros e trazendo motos mais baratas, tanto na montagem, no custo operacional e aumentando a lucratividade. Não quer dizer que vai ser barato para a gente, vai ser barato para eles, para a Honda, para eles montarem, para eles venderem, operacionalizar isso tudo. Mas é a minha análise de mercado. Então eu acredito que a Transalp e a Hornet, eu botei a Transalp no meio porque tem o mesmo motor, eu acho que elas vão chegar aqui caras, não vão chegar baratas aqui no Brasil, serão motos caras, boas, mas será o fim aí do motor 4 cilindros da CB650. É a minha opinião. Vai coexistir por um tempo, mas depois a Hornet vai ficar. E por que a Honda vai fazer isso? Porque a Honda, ela sabe, e aí eles têm essa consciência, de que a Hornet, sendo bicilíndrica, ela precisa de um tempo para se provar aqui no Brasil. Eu acho que a Honda vai ser um pouco conservadora. Eu acho, tá, gente? Os caras podem ser doidão, tiramos a CB650, sodam-se e engulam a 750. Pode ser que eles façam isso, tá? Mas se eles forem mais cautelosos com o brasileiro, que eu acho que eles deveriam ser, eles vão manter as duas... Tudo isso é custo, tá, gente? Quando você bota uma linha mantendo duas motos com a mesma proposta, isso aumenta o custo operacional. Então, eu não sei se a Honda vai querer aumentar o custo operacional trazendo uma moto que é a mesma proposta da CB650. Então, eu entendo que a Hornet 750, ela vai chegar, o brasileiro vai torcer o nariz, vai ficar muito cabreiro. Então, a Honda, ela vai fazer todo um trabalho de marketing, vai convidar os influenciadores pra poder rodar, vai levar os influenciadores de performance pra botar na pista, vai chamar o Leandro Mello pra rodar, pra mostrar o potencial da moto, vai ser bem legal o Leandro mostrando, o Durval Careca, botar esses caras na pista pra mostrar todo o potencial da moto sendo uma bicilíndrica. E aí sim vai fazer com que os brasileiros deixem de ser um pouco... sendo menos preconceituosos com essa moto. Então, é todo um trabalho lento de transição. Por isso que eu não acho que eles vão tirar a CB650 de vez. É a minha opinião. E aí vai chegar um momento que essa moto vai estar bem posicionada, eles vão fazer um trabalho de marketing forte, como eu disse, com influenciadores que são pessoas que realmente vão mostrar o potencial da moto na pista, fazendo com que os primeiros brasileiros comecem a consumir essa moto, e aí vai se espalhando, até o momento que muita gente que torcia o nariz pra moto bicilíndrica entende assim, putz, cara, essa moto é... tem uma ciclística incrível, tem uma potência incrível, beleza, não tem o mesmo ronco de uma quatro cilindros, mas putz, é uma baita de uma moto. E faz jus ao nome Hornet. Mas não é, tipo, engula, sabe? Por isso que eu acho que a Honda, ela deve ser cautelosa, principalmente quando se fala em Brasil, né? Brasil, que brasileiro gosta de moto quatro cilindros. Vai ser bom, tá? Desde o momento que eu vi essa moto, eu disse, cara, vai ser show de bola. Mas não vai ser barata. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma